O irmão, o primeiro na segunda fila, Deus disse para dizer a ti que acabaste de receber a tua vitória. Obrigado, Pai. Deus vai fazer coisas para ti que vão limpar a imagem da tua família. Obrigado, Pai. Conhece alguém de Gaza? Pai? Conhece alguém de Gaza? De Gaza? Sim. Não. Não. Conhece alguém que gosta de l'air de caminhão? Que trabalha com caminhão? Sim, eu conheço. Quem? Meu irmão. Deus disse para dizer a ti, um anjo acaba de sair agora para Gaza. Sim. Porque há um ritual que era para ser feito em Gaza. Sim. Em Shibutu. Sim. Porque lá há um... em Shibutu. Ele é onde aqueles demônios foram trazidos para vocês. Sim, Pai. E a tua família está completamente destruída. Cada um no seu lugar. É verdade, Pai. Deus me disse que você vai limpar a imagem da família. É verdade, Pai. Porque na tua família tem um problema de ser. Mesmo você tem esse problema. Tem um problema de gostar de mulheres. É verdade, Pai. Você gosta muito de mulheres. É verdade, Pai. E se tornou aquele caminhão, para aqueles caminhões também são artistas. No final do dia, na casa não se deixou de fazer um problema. Porque esse problema. É verdade, Pai. Não se deixou de fazer um problema de nós. A mulher já não fica a casa. Mesmo irmã teve situações muito drásticas que até acabaram deixando você como se fosse um solteiro. É verdade. Ver mulher é difícil. Mesmo quando vinha aqui à igreja. Nós temos que orar e resolver isto. Não é você, é um demônio, é um espírito. Você vai limpar a imagem da família. Obrigado, Deus. Deus vai fazer coisas na tua vida e através da tua vida que vão mudar a história da tua família. Obrigado, Pai. Inclusive aquela perseguição, acidentes, não acidentes. Um espírito de morte perseguia a ti. Sim. E tem um outro problema fora de mulheres que temos que orar. Porque a tua família, eu vi lá uma garrafa muito grande. Eu nunca tinha visto uma garrafa desse tamanho. Mas o espírito era muito grande. Aí eu virei a garrafa assim. Eu vi lá escrito 2M. Eu vi 2M. Deus me disse, há um demônio de bebida em casa desse jovem aqui. Gostam de beber. Gostam de beber. Gostam muito de beber em casa. Isso. Como é possível eu saber disso? Como é possível eu saber disso? Até diria, na minha família, nós gostávamos dessas coisas. Aplausos. 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 Não sei se estou a mentir. Não. Você gosta de quê? Gosta de mulher. Um dia ele falou assim que eu apareci, eu tinha que ser... Lembra um dia que você estava... Não era discussão, mas acabou arrancando o telefone e ficou na tua mão. Ou vou levar esse telefone aqui? É verdade, até aqui na igreja ele não consegue se segurar. Jesus Cristo é um beijo. Ontem, hoje, eternamente. Eu disse, eu disse, mesmo quando eu vim à igreja. Aquela coisa eu persegui, mesmo quando eu vim à igreja. A noiva agora tem que abrir a vista. Não se preocupe, não é ele. Ele é um bom homem. Hoje vou te devolver o teu marido. Muito obrigado, pai. E a irmã vai perceber que tem colocas muito fortes quando começam. A dor se intensifica muito. É verdade, pai. E tem problema do joelho direito. Sim. E da veia da perna direito. Sim. Com uma doer esse lado aqui. É verdade. Deus te liberte também. Obrigada. E ela vai ser mãe. Quantos filhos vocês querem? Querem cinco. Quantos filhos a irmã quer? Três. Eu via três filhos. Eu via três filhos. Muito obrigado, pai. Só dele querer cinco. Já percebe? Que eu disse. Ele é um bom homem. Só que esse é um problema espiritual. Mas este homem aqui. Ele vai ser a luz da família dele. Deus vai abençoar muito a ti. De forma que através de ti. Ele será abençoado a toda ela. E você vai terminar essa obra. Quando sair daqui é só marcar com ela a terra para o casamento. Está bem? Obrigado, pai. Deus vai abrir portas. E não vai faltar nada. Deus vai trazer provisão para vocês. Está bem? Obrigado, pai. O nome de Jesus. Quando eu orar por ti. A de renascer. Aquele espírito que gostaria de mulher. A de sair. E ele também vai conceber. Está bem? No nome de Jesus. Sai dela agora mesmo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sai dela agora mesmo. Sai dela agora mesmo. No mundo estranho. No nome de Jesus. Está livre. Está livre. Está livre. Abrace. No nome. なhal demons. Um... Que sucesso. Tchau. Legenda Adriana Zanotto